Música Tentei na lua dela com meu carro rebaixado Com meu porta-maro escutando borra pisado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela se viu por mim e a gente foi caindo Três carrasco de vinho com o mal que você não é No banheiro nada ela sumiu Eu não vi procurar tudo pro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E vou ler mais bandida do mundo É um coração que é vagabundo 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 E segura E tome forró Vai É um forró de unijáquio Bora balançar Se for assim É pra tocar no paredão Oh, oh E to no cabarelo E no meio das cachorras O Johnny cheio de mulher É pra tocar no paredão É assim É assim E no meio das cachorras O paredo cheio de mulher É, 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 vai Olha o encaixe a primeira E você vai vir de resto Olha o encaixe a primeira E você vai vir de resto É, 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 é Olha o encaixe a primeira E você vai vir de resto Olha o encaixe a primeira E você vai vir de resto É pra tocar no paridão O ícone do cabaré O ícone do cachorro O pare cheio de mulher Eu vou tocar no paridão O ícone do cabaré O ícone do cabaré O ícone do cachorro O pare cheio de mulher É, é, é Aqui na caixa, a primeira Em você foi, menina Aqui na caixa, a primeira Em você foi, menina É, vai Aqui na caixa, a primeira Em você foi, menina Olha aí, caixa pra mim, rei, por cima, li de ré Ô, paixão Bora balançar, e bora balançar, hein E o ar assim E a latinha tá vazia, e as meninas estão no clima E a latinha vai no chão, chão, chão Quica, quica, ô quica na latinha Quica, ô quica na latinha Quica, ô quica na latinha Quica, ô quica, ô quica na latinha Quica, ô quica na latinha Agora amassou sua latinha Quica, ô quica, ô quica na latinha Quica, ô quica na latinha Agora amassou sua latinha Quica, ô quica, ô quica na latinha Quica, ô quica, ô quica na latinha Quica, ô quica na latinha Agora amassou sua latinha Olha aqui no meio da festa E todo mundo tá bebendo Eu vou acusar na latinha E o zonco tá aprendendo E a latinha tá vazia E as meninas são no clima E a cantinha manda chama de se chama de se chama de se chama Que tá aqui Vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Agora é uma social latinha Quica, quica, quica da latinha Quica, quica, quica a sapatinha Fica, fica, quica da latinha Agora é uma social latinha Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Agora é uma social latinha Simbora 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 sim Essa noite eu vou sair, procurar a gostosão Mulher safado e gostoso, que me deixou tão louco Tem que passar a noite inteira, mas eu sei que vou achar Essa mulher perigosa, que me fez apaixonar No braço da doce rosor, eu sei que vou me agafar Vai amanhecer a dia, eu não paro de dançar Faço a mão pela cintura, chamo ela pro salão Só vou ver o xampone, que não vou para a maçã Ela usa a mini blusa, pra mostrar a barrigu Ela anda recolando, faz inveja a frase sim Mulher safado e hoje tá querendo se vingar É pegar a gostosão, mas eu não posso deixar No braço da doce rosor, eu sei que vou me agafar Vai amanhecer a dia, eu não paro de dançar Faço a mão pela cintura, chamo ela pro salão São bordeiro pro xampone, que não vou para a maçã Oh, 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 oh Obrigado.